Pro movimento acontecer, o corre é gigante, o que vocês querem ver? Pro movimento acontecer, o corre é gigante, o que vocês querem ver? E vem o uou, 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 uou Cripou, gripou Pra me vencer hoje é preciso muito critério Você vai parar daqui diretamente no cemitério Vai parar no IML e conhecer filho de Noile No necrotério, não tem adultério Você vai trair o movimento Se você tem coragem, então cai pra dentro Não te falte argumento quando o assunto é improvisar Porque hoje eu tô aqui e com certeza não irei falhar Eu vim à disposição, quero ver o ad Porque hoje você vai dançar nesse salão E não vai ser nem pagando de b-boy Eu enfio o dedo na ferida e roda, é onde mais dói Tô nem ir, eu chego na disciplina Sou mina e tô portando as rimas, tô em cima Ninguém me derrota, eu me dou a nota E saiba que a mina sempre denota Não trago uma nota, não tô de marola Porque eu sou da velha e represento a nova escola Não tô aqui pra pagar de guardinha Mas no hip hop com certeza hoje a guarda é minha Yeah, 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 levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Eu que sou o próprio legista E hoje cê não passa em legislação Pois não estudou sobre o trânsito e tem colisão Tá entendendo? Eu te agredindo mentalmente Porque nossas ideias estão se colidindo Isso é um debate ideológico E rimando nessa batalha Eu sou metódico Você não é nada capaz Vai pro cemitério Porque a paz já não resta mais E hoje você vai procurar o ad Fazendo essas rimas Construindo sua lápide E isso não é um exagero Em dizer que o beat é sua pai A minha voz é seu coveiro É a junção perfeita E hoje você aqui Não vai fazer parte da minha receita Qual é a família? Qual é a família? Colabora aí, aí, ó E só tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Eu entendi Que cê não tem destreza E que eu rimando Eu não tenho delicadeza É que eu sou um leão Isso tá na minha natureza Tem Raul Seixas Mas eu rimo e sou um maluco Beleza Que nasceu Há dez mil anos atrás Fazendo rima E mostrando que eu posso mais É por isso que eu mostro Que cê é demente Eu há dez mil anos atrás Por isso que eu dou um passo à frente Pois eu aprendi a fazer de outro jeito Eu aprendi a fazer com respeito Você é de outra geração Eu entendi Só improvisada Cê rima há tanto tempo E ainda não aprendeu nada E deixa que eu te dou uma escola Te dou uma aula Pra você poder improvisar aqui agora E pra você não vai ter revanche Não foca só com rima Terminação Cê foca em soltar suas punch Não só com frase de efeito Tem que fazer direito Tem que usar o predicado E o sujeito Hoje cê vai se perder Pois não tem sensatez Além de dar aula de rima Eu te dei uma de português Pode crer Ah não deixava 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 Hoje o sujeito vai ser prejudicado Quer me ensinar algo Tá achando que tá Legionado Irmão Aqui você não prossegue Você é legista Me mostra Seu diploma Não consegue É isso aí Falar demais Eu quero ver Provar com o microfone Aqui Você fala demais Não tem papo na língua Sua insensatez De causa Ingua Você quer falar Que é dente de leão Foda-se Assopro Eu sou dente de tubarão Não pega nada Minha mordida Não é fraca E com certeza arranco Não fica nem a carcaça Cangaço Aqui tá presente O nordeste E o norte Aqui junta gente Chapa quente Na embolada E o áudio Olhando pro lado Não entendendo nada E ainda quer falar Quer me ensinar Cê é repentista De onde cê tá É a sonhar Mas acorda aí Tá babando No travesseiro Ganho no viaduto E te detono No barreiro O barreirão tá na casa? Que isso? É, BH não é barreiro Mas o barreiro é BH É tudo nosso Bora que bora família Quem começou Foi a nega ruiva A minha direita Quem acha que ela Levou a melhor família Vamos pra cima e barulho Calica A minha esquerda O áudio Respondeu Quem acha que ele Levou a melhor Mão pra cima e barulho Tô na dúvida Não Sozinho não irmão Nem vem Nega ruiva O áudio Eu senti uma leve Diferença pro áudio Os MCs concordam Ou querem mão Família Só mão Só mão Pra nega ruiva Só mão Levanta bem alto PDR me ajuda A passar essa visão aí Pode querer? Pode baixar família Só mão para o Ad Acho que Terceiro round então família Eu não preciso de vibe Pois e má Já me faz feliz Sou decisivo Essa é minha força motriz Então vamos fazer assim Não passar vibe Porque pra fazer rima Eu só dependo de mim Então vou Passo a passo Sem brigar com essa plateia Mas fazendo rima E te consumindo com ideia Tá entendendo? Você se reduz ao pó Só perde para vibe Então você vai perder pra si só Se você não precisa Eu preciso Porque o improviso arranca riso E eu quero isso A trocação aqui entre mim E a plateia É uma coisa louca É o áudio que você não faz ideia Se você pudesse sentir isso Pulsar na sua veia Talvez aí pararia Com essa ideia porcaria e feia Poderia compreender Que o rap é sentimento Eu preciso deles e eles de você É isso Mas você entende a minha dor Que é muito fácil Querer vibe Quando ela tá a seu favor E de você eu nada espero É fácil cê falar de vibe Quando cê já perdeu Foi de dois a zero Perdi não Vem no terceiro E cê tomou pipoco Eu fortaleço a minha E levo a vibe dos outros Isso é união Isso é preciso Cê tá no movimento Por quê? Parece que tá indeciso Cê tá aqui pra fazer rima Pra poder retroceder Você é um OMC Eu com papo de Tilelé Tá entendendo? Cê é um fiasco Daqui a pouco vai pra busos Vender artesanato E confia nos astros Já era A sua rima É patética Já veio que você perdeu No flow e na métrica Ficou perdido Não conseguiu me acompanhar Parece que a nega Ruim mandou o ar De tiro o ar Cê tirou o ar Mas sabe que é sem rancor Vou te mostrar Quem que rima Que não tem amor Foi pra poder causar Em você uma dor Como se fosse becar Tirou o ar Pra transformar a dor Em artor Que que é isso Pobre coitado Não causou nenhuma dor Muito menos impacto Eu tô aqui Firmona de cabeça erguida Pra comemorar Eu levo pra casa Sua vida Barulho pra essa batalha E quebrada É de rocha Deu choque Tá vendo Ela é a prova Que eu não tava tirando os outros Vai tomar choque Não Tomou não É só o der Tomou choque Bora que bora Que bora Que bora Quem começou Foi o Ad A minha esquerda Quem achou Que o Ad Levou a melhor Mão pra cima E barulho A minha direita Negó ruiva Respondeu Quem achou Que ela levou A melhor Mão pra cima E barulho O Ad Negó ruiva Negó ruiva Próxima fase É